Pessoal, a notícia é muito urgente. A PGR acaba de agir contra a manobra do ministro Dias Toffoli de autorizar Alexandre de Moraes a interferir em processo do qual é vítima, que é sobre a suposta agressão no aeroporto internacional de Roma. A decisão de Toffoli ocorreu na semana passada, quando o ministro atendeu a um pedido de Moraes e incluiu o próprio ministro, sua esposa e seus três filhos como assistente de acusação no inquérito. Um assistente de acusação pode sugerir a obtenção de provas e realizar perguntas às testemunhas. Então, mas a Procuradora-Geral da República, a interina Elisete Ramos, e a Vice-Procuradora-Geral da República, Ana Borges Santos, acabaram de assinar um recurso contra essa decisão de Toffoli. No recurso, a PGR argumenta que Dias Toffoli considerou a Moraes um privilégio incompatível com o princípio republicano da igualdade, da legalidade e da própria democracia. A PGR alega que essa decisão vai contra o Código de Processo Penal e aprova a decisão do STF. De acordo com a PGR, um assistente de acusação só pode atuar em uma ação penal quando a denúncia já foi aceita e o investigado se tornou réu e não na fase do inquérito. Isso porque seria uma violação da competência do Ministério Público, responsável por apresentar a acusação ou solicitar o arquivamento de uma investigação. A PGR ainda argumenta que permitir essa assistência na fase inquisitorial desvirtua o propósito do Instituto da Assistência à Acusação, que é permitir que as supostas vítimas intervenham na ação pública, mas não conduzam ou produzam provas durante o inquérito. E para concluir, a PGR acrescenta que a decisão institui privilégios pessoais ao ministro do Supremo Tribunal Federal, compromete a eficácia da persecução penal e desrespeita as funções constitucionais do Ministério Público, que tem o poder e o dever de iniciar a ação penal pública. Então pessoal, PGR recorre para remover morais como assistente de acusação em inquérito sobre ele próprio. Deixe o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.